Olá, a gente está em Bom Despacho e podemos ver que está todo abandonado. Todo o sistema ferribolho hoje está abandonado, porque não está mais ferribolho, porque está a ponte Salvador e Itaparita. Fica um pouco triste, mas é bom, porque agora os pescadores estão em um lugar para ficar e do outro lado podemos ver a ponte. Bom, todo mundo entendeu que é só a nossa imaginação que pode pensar isso, mas aqui existia um sistema de ferro para atravessar o rio que está chegando no mar, então ele é muito grande aqui, e depois da construção da ponte o lugar ficou abandonado e até o pequeno povoado que estava ligado ao lugar onde tinha atividade econômica acabou de andar. Então agora o antigo sistema do ferribolho aqui acabou de ser um lugar para os pescadores. E aí 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 E aí